Alcino Lima, pai do cantor Gustavo Lima, prefere uma vida simples na roça do que o luxo Ele mantém suas raízes rurais, mesmo com o filho milionário, e permanece com a mesma essência de sempre Mesmo morando na cidade, o agricultor gosta de ficar na sua fazenda em Minas Gerais Comendo as comidas típicas e aproveitando o que tem de melhor por lá Sendo assim, não é raro os internautas encontrarem nas redes sociais de Alcino algumas fotos dele no rio Pescando ou deitado em uma rede ao ar livre Mas como a vida não é feita só de descanso, Alcino Lima também trabalha pesado na roça Ele gosta muito da roça e tem o prazer e a felicidade de estar no campo, fazendo o que mais gosta Na sua propriedade, ele planta milho, abóbora, pimenta de cheiro, entre outros vegetais Alcino Lima tem um sistema de irrigação em sua plantação, só que prefere irrigar manualmente, diz sua atual esposa Na sua casa na cidade, Alcino também às vezes planta milho e abóbora De vez em quando, o senhor Alcino ocupa o tempo livre com moda de viola, pescaria e joga truco com os amigos e família Mas são com os netinhos que ele mais gosta de ficar Sempre quando tem tempo, Alcino brinca e até pesca com os netos Gabriel e Samuel, filhos de Gustavo Lima Os dias do senhor Alcino se divide entre o trabalho na roça e os momentos de tranquilidade que ele passa com seu irmão Manuel A verdadeira felicidade está nas coisas simples da vida, disse ele Embora o filho Gustavo Lima seja milionário, Alcino Lima prefere viver uma vida simples no campo Ao contrário do filho, que é rodeado de luxo A sua família também possui uma vida diferente em relação ao cantor e vive de forma bastante humilde A simplicidade em que o pai do cantor vive chegou a provocar revolta nos fãs Que acusaram o cantor de ter esquecido e abandonado o seu pai No entanto, a vida simples que parte da família do embaixador vive não é por descaso de Gustavo Lima Mas sim pela vontade deles Inclusive, Gustavo Lima já investiu na carreira artística dos irmãos E hoje investe na carreira do sobrinho Bruno, da dupla Bruno e Denner O cantor é conhecido pelos luxos e ele tem feito bastante sucesso com isso Quem segue Gustavo Lima sabe que ele é um dos que tem os maiores faturamentos entre os artistas Prova de sua fortuna é que ele tem uma coleção de carros de luxo E está negociando a compra de uma ilha milionária Mas será se o pai de Gustavo Lima, seu Alcino Lima, vive de maneira totalmente contrária do filho? Na verdade, não Gustavo Lima nunca deixou a paixão pelo campo Não à toa ele investe no agro e sempre leva seus filhos para ter contato com o meio rural Às vezes, o cantor frequenta a fazenda do pai em Minas Gerais O embaixador que perdeu a mãe poucos dias após seu casamento é sempre muito carinhoso com o pai Seu Alcino canta e toca música sertaneja desde que Gustavo era pequeno Sendo um dos responsáveis pelo talento do filho A música esteve na vida de Gustavo Lima desde sempre Pois o garoto via seu Alcino tocando sanfona e viola Por causa do sucesso do filho, seu Alcino pôde conhecer muitos lugares e celebridades Mas sempre mantendo seu sorriso humilde no rosto Demonstrando que nenhuma riqueza é maior do que estar com as pessoas que ama E no lugar que lhe faz feliz Antigamente, antes da fama do filho cantor, o senhor Alcino Lima era tratorista Sua família morava no sítio, mas precisamente em um vilarejo de dez casas Chegaram a morar numa casa de pau a pique, com paredes de madeira e chão batido Mas nunca faltou nada, pois Alcino trabalhava na roça capinando, dirigindo trator, plantando arroz e feijão E você, por acaso já sabia que o senhor Alcino ainda morava na roça? Deixe seu comentário sobre o que achou Se você também gostou de saber como vive hoje o pai do embaixador Deixe uma curtida no vídeo e confira nossos outros vídeos Tem bastante vídeo interessante aqui no canal Mundo do Agro para assistir Então vai lá maratonar